Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim! Ontem eu fui pra casa da Gi à noite. O Carlos entrou em contato comigo, perguntou se eu poderia ficar lá com as meninas porque era aniversário de casamento dele e da Gisele. E eu fui. E gravei pra vocês. Inclusive eu gravei a ida, só que eu gravei no formato diferente. Aí eu achei melhor não colocar. E depois eu esqueci de gravar o final. Eu esqueci de gravar eles chegando, eu esqueci de gravar a Bebel dormindo. Eu esqueci de gravar as meninas fazendo a bagunça com a batata e com o frango que eles compraram. Enfim, eu esqueci de gravar a minha volta. Eu cheguei em casa, era as 23 horas e 30. Mas eu espero que vocês gostem desse vídeo, que curtam, dê bastante like nos meus vídeos. Eu estou colocando bastante vídeo esse mês pra ver se eles subam. Vocês sabem, eu estou querendo comprar o piso da minha casa e as pedras da minha cozinha. E são com esses vídeos, são com os meus vídeos, com o meu trabalho que eu estou conseguindo reformar a minha casa. Venham pro meu vídeo, pessoal! Um beijo e até o próximo vídeo! Patroa! Oi, mamãe! Oi, mamãe! Oi, mamãe! Oi, Laurinha! O que você tá fazendo nessa hora? Pois é, hoje eu vou trabalhar de babá! Babá? Babá! Babá! Oi, mamãe! Cida! Hoje eu vim ficar de babá! Vim ficar de babá? Aham! Quebrou o vidro do boxe, né? E virou no braço! Babá, deixa eu te contar! Pois é, mas daí quando você estiver de roupa eu consigo filmar, porque sem roupa não. Babá, deixa eu te contar! Ah! Quando a boneca... E você também? E você? Babá, não fala! Quando a boneca tava ali, o cavalinho tava ali, aí a gente tava brincando. Aham! Conta pra mim! Aí o vidro caiu! Caiu! Exato! Aí o vidro caiu! Aí ele caiu! Pum! Pum! Tudo no chão! Nossa! Tudo de talvez? Aham! E você levou susto? Não! Aí caiu no nariz da Laura! Nossa! Aí doeu! Ah! Ela chorou? Sim! Teve muito sangue? Aham! Você ficou nervosa também? Não! Você chorou? Ela ficou chorando! Você chorou também? Ela chorou tanto! Chorou tanto! Porque a mamãe ia ligar pro papai! E achou que o papai ia brigar! Não! Mas foi um acidente, né? Graças a Deus! Você não machucou, né? A nenê! Aí o papai falou! Deus me disse! Não machucou! Graças a Deus! Não machucou ela! Eu sou bailarina! Eu também sou bailarina! Você é bailarina, né? Você tá aí com roupa de dormir já, ó! Roupa de dormir! Deixa eu ver o nariz! O nariz machucou! Depois você vai falar lá no seu canal, né? Que a porta do boxe quebrou, né? E você se machucou! É! E eu vou colocar lá no meu canal a foto como é que ficou! Você tirou foto? Não! Mas eu vou tirar! Tá brincando aí, gatinha? Uhum! Vocês vão dar um jeito de dormir cedo, hein? Vocês tão pensando o quê? Vocês tão pensando que vocês vão ficar até meia-noite esperando papai e mamãe? Tchiu! Tá achando? Vai dormir cedo! Fala pra vovó que você vai ficar mansinha, fala! Tomar tranquilizante pra dormir, né? Isso mesmo! Aqui na casa da patroa! Tchau, meu amor! Quero ver se eu vou ter essa! Precisa apagar essa, né, patroa? Claro, ué! Tá bom! Tchau, meu amor! Tchau! Mamãe vai ali e já volta, tá? Nós vamos ficar brincando, nós três! Olha lá! Mamãe, conte se ela volta, cadê? Ó, o pessoal me tira lá do porto de Cariacica pra vir pra Bela Aurora! Deu 8 horas da noite pra eles passear, sabe? Eu quero comemorar o aniversário de casamento deles! Viu, pessoal? Ó! Bebeu sujou de maracujá agora, mas eu vou trocar ela! Vem, meninas! Gisele! Vem cá! Vem cá! Vem cá! É... A vasectomia tá emocionando, né? Eu vou tentar um menininho hoje! Pelo amor de Deus, hein! Enquanto o homem não vier, a gente não para, não! Não, pelo amor de Deus! Aquela vasectomia tem que fazer efeito, gente! Estão saindo, gente! Olha! Vai ir no Vale Night, gente! Um beijo! Um beijo! Olha onde vocês vão! Comer fora! Eles vão comemorar! É! Comemorar aniversário! Você pode trazer um... Vai comemorar aniversário, né? Aniversário de casamento! Trago aniversário de casamento, ó! Graças a Deus, né? 300 milhões de abanço! Tchau! Tchau! Te amo! Tchau! Tchau! Trago! Muitos beijinhos a mãe vai trazer! Também? Ela também quer! E a gente também vai mandar um alto pra você! Quando você quiser! Tá! Tchau! 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 de bailarina pra neném, que a neném falou que queria ser bailarina, né? Meu amor, vem cá, a vovó tá procurando um pijaminha aqui pra Teté. Qual pijaminha que você quer, Teté? Qual pijaminha? Você tá vestido sozinha? Você quer que eu te ajude? Deixa eu ver. A Esther pegou a tiara do balé da Laura e foi um chororô só pra mim conseguir guardar isso. Essa não é sua, neném, essa é a da Laura, daí pro balé. A noite vai ser longa 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 Tá doendo aqui, né? Ô, minha princesa, eu sei que tá. Espera aí. Consegui fazer a bebê eu dormir, só que depois elas gritaram, ela acordou chorando e não dormiu mais. O que você pegou a celular? Esse laço era da tia Jamila, a tia Jamila me emprestou. É, Laura? É. O que você quer? Eu tô com fome. Tá com fome? Deixa eu botar a bebê lá na cama, que eu vou providenciar um omelete pra nós, tá bom? A Laura tá reclamando que o desenho da Tetele não é o desenho que ela queria. Entendeu? A bebê, que eu achei que tinha dormido, tá aqui reclamando. E eu tô aqui fritando linguiça. Essa hora pra elas. Pediram maçã, depois pediram linguiça com arroz. Fui eu pra cozinha fazer. Ela tá com raiva, porque ela quer abrir e não consegue. Deixa eu abrir pra você. Vem cá. Aqui ou lá? Aqui? Aqui? Meu Deus do céu. Eu não sei se eu pego o prato da menina ou se eu pego a menina. Eu salvo a menina que tá no sofá. Vovô, pode me dar na boca? Dou, dou. Deixa eu só pegar a bebê o que eu venho dar, tá? Neném, mas você não... Vovô, pega a bebê pra mim. Pega. Quem tá pedindo? Laura. É porque as vozes de vocês estão muito parecidas. Pode pedir água pra mim? Posso. Você quer dar aula. Você quer dar aula de um lado, vai dar aula. Vai comer, até enquanto eu tô cuidando dela, eu já tô vindo. Mais? Vou dar. Feijão pra mim? Feijão? Dou. Peraí. Ó, tô meia com ela. Eu quero mais linguiça. Quer mais linguiça? Posso? Posso, tô indo. Acabou, Laura? Então guarda lá. Pode pegar um guardanapo pra mim? Um guardanapo? Eu posso. Pega lá, Laura, um guardanapo pra mim. Pega o controle de Isabel. Peraí. Ih, a geladeira tá aberta lá, Laura. Pode guardar? Não. Hum? Aí, Laura, cerca lá, Laura, pra não subir. Deita lá, Laura. Isso. Ai, meu Deus do céu. Ai. Oi, meu amor. Ah. Ah. Vai. Cuidado pra você machucar ele. Ah. Oi, meu Deus do céu. Ela vai ligar aqui assim, meu Deus. Eu sou. Ah. Pode. Já tá com sono, já? Hum? Tá com sono? Hum? Estou. Tem condição uma menina assim? 21 horas e 27 minutos. Ó. Porque ela não quer dormir sem a Gisele, né? Agora tá aqui. Com a maçã, uma bola. Quer colo? Olha a sua maçã aqui. Aí. Aqui, ó. Vou lá buscar uma pra ele. Achei. Vou lá buscar uma pra esse pego. Agora olha só o que ela fizeram com as malas. Aí. Senta aí. Senta. Senta com a maçã. Cadê a sua maçã? Isso. Pega a sua maçã. Vai empurrar a maçã. Hum? Aí uma bolinha agora. Traz o carrinho. Tá. Precola, te vó, agora? Comi, pessoal. Eu não colocava desenho. Mas elas estavam bem agitadas. Porque não estavam acostumadas com minha presença à noite. Então saiu fora da rotina. Ansiosa pela chegada dos pais. Mas achei melhor colocar um desenho pra deixar elas mais tranquilas. Pega o colo. Você não quer colo? Pepe pegou o colo. Você não quer? Você não quer colo? Pepe pegou o colo. E aqui. O que foi? Essa bagunceira. Essa é a hora de fazer bagunça. Ela é o cebo. É o cebo? Não, no cebo. Não, no cebo. Esse é o cebo. E aí? Olha. Essas duas podras. Essas duas mudanças. Então, ela é o casal. Ela é o que é. Ela é o casal. Ela é o casal. Ela é a cobra. Ela é o casal. Ela é o casal. você vai lá olha a cabeça sentar a cabeça aí aqui no álbum você não pode assistir, não é? é uuuh Não? Não, não, não... Deu uma cabeça dele... Deu uma cabeça dele, não é? A máscara que ele me engano com uma cabeça dele... Era uma máscara para que ele não se diga... Por isso que eu coloquei... Eu falei de bocadinho... A máscara mesmo está presida... É muito máscara, Lola... Será que é mais fácil pensar? Lola! Você é um super-héroe! Ele é um bom ou sim! Ele é um bom ou sim! Foi um pouco difícil para Bebel dormir... Porque ela está acostumada a dormir no peito... A Isabel ela mama ainda... Ela dormiu há mais ou menos umas 22 horas e 40 minutos... Eu esqueci de gravar... E esqueci de gravar o momento que eles chegaram... Eles chegaram e faltavam alguns minutinhos para 23 horas... E eu esqueci de gravar esse momento... O Carlos e a Gisele trouxeram batatas e franguinho... Mas elas não quiseram porque já tinham jantado... Fizeram bastante bagunça com molho e ketchup... Mas eu não gravei pessoal... Porque eu já tinha guardado meu celular e as minhas coisas... Para poder voltar para casa... O Carlinho me trouxe... E nós chegamos... Eu cheguei a mais ou menos 23 horas e meia na minha casa... A noite foi bastante agitada... Mas a gente está acostumado pessoal... O Didi ainda é um pouco pior... Porque Didi vocês já viram... Mas é vida nessa casa... E a gente ama... Um beijo... Obrigada...